O Verão Maior Paraná é verdadeiramente especial. O mais longo e diversificado do Brasil, onde a diversidade reina. Neste fim de semana, presenciamos um encontro único de estilos musicais de pessoas de todas as idades. Tudo perfeito. Do som da sanfona aos acordes da moda de viola, o dig 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 e inspirou todos a dançar. Cada nota musical ressoou, unindo jovens e idosos, nativos e visitantes. Foram momentos mágicos, onde a diversidade se tornou a nossa maior riqueza. E o Verão continue nos surpreendendo, unindo-nos em uma sinfonia de vida e celebração. Cada batida do coração é um convite para celebrar a nossa diversidade e compartilhar a nossa alegria com o mundo. O Verão Maior Paraná entra para a história dos maiores festivais do Brasil, onde a felicidade é a meta. Baseado em consciência, segurança, diversidade e colaboração. E é isso. O verão ainda não acabou. Nos vemos na semana que vem. Ainda não acabou. 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 Obrigado.